O meu irmão Rafael foi assassinado. A triste verdade faz uma reviravolta nessa história. A única suspeita é a Roberta. Também pode ter sido o Durão. O Durão? Isso aqui é uma ordem de prisão contra a senhorita. Por quê? Porque a senhorita é suspeita pelo assassinato do senhor Rafael Gutiérrez. Os enganos continuam. Eu juro que se foi você, eu vou fazer o impossível para que pague pela morte do meu irmão. Mas uma verdade vem à tona. Eu sou a bonita.